Uma cabeleireira e um pescador foram assassinados de ontem para hoje aqui na capital e a polícia investiga os dois casos. A cabeleireira Érica Dias foi assassinada com sete tiros por volta das seis e meia da noite dentro do salão dela no bairro Colônia Oliveira Machado. Segundo a polícia, a vítima estava com uma irmã que ouviu a frase, não faz isso por favor. Foi quando os disparos começaram. Aí a irmã da Érica fechou a porta com medo e se escondeu debaixo da cama. Tinha acabado de fazer um cabelo, o sogro dela ia para a igreja e ele sentou ali. Aí, entre aquela planta e o porte, os caras entraram correndo. De acordo com a polícia, os homens invadiram o salão e fizeram sete disparos contra a Érica. O celular dela não foi encontrado no local, o que a polícia pode trabalhar ainda numa hipótese de latrocínio e roubo seguido de morte. Mas a polícia acredita que o crime tenha sido uma execução. É que há cinco meses o esposo da vítima foi morto enquanto ele inaugurava uma pizzaria no Educandos, também na zona sul da capital. Houve uma morte no passado e uma morte agora, na noite passada. É um fato que chama a atenção, então não podemos descartar. Então vamos acrescentar mais essa linha investigativa dentro das outras traçadas no recorrer do inquérito policial. Para lá na frente ver, com os depoimentos, com os elementos constantes nos autos, qual a melhor linha a se seguir dentro do processo investigativo. Já por volta das dez e meia da noite, no São José, na zona leste de Manaus, um pescador morreu em um campo de futebol. Paulo Tavares da Silva, de 22 anos, foi arrastado por um bando de dentro de um bar até o campo. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram a pé. Costumo falar como o tríade da morte, em razão dos fatos levantados no local apontarem para que no sentido de haver aquela dívida com o tráfico, etc. Então, quando se fala em tríade da morte, é aquela relação droga, dívida e homicídio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga ambos os casos. E é do esporte que vem dois bons exemplos, dois meninos prodígios, desses que enchem a gente de orgulho, são atletas mirins e se destacam em duas modalidades diferentes que a gente mostra agora. A bola até parece grande para ele, mas o que prevalece é o talento do menino. Alguns minutos de luta, vem a finalização. O jiu-jitsu é a paixão de Rodrigo. Essas são histórias de meninos prodígios. O gol mais bonito da vida do Guilherme ainda está na memória do garoto. Na hora, o meu colega tocou a bola para mim, aí eu escorreguei e bati no porcinho do goleiro. Olá! Não é essa. Ele só tem oito anos de idade e aqui está parte das conquistas do Guilherme. Ele, assim como toda essa criançada, sonha em ser jogador de futebol. E o menino tem ido tão bem que, inclusive, já chamou a atenção de um grande clube brasileiro. O convite surgiu a partir de um torneio que teve no SESI. Ele foi bem e fez uma partida pelo Esporte Clube Baixada Fluminense contra o time do Flamengo. E, por sinal, fui convidado lá para fazer uma semana de avaliação lá no clube. Foi uma semana bem proveitosa. A gente cria aí uns sonhos, cria expectativas. Aí vamos ver, conforme a vontade de Deus, o que pode dar certo para a gente. O Guilherme é um talento descoberto em um campeonato de bairro pelo Jorginho. Mas é preciso ter calma com o garoto. Ele já tem um talento, mas com os trabalhos de fundamentos aqui na escolinha, de iniciação, ele vai ter uma progressão. Ah, mas o Guilherme está só na dele, treinando e na expectativa. Se amanhã o Flamengo ligar dizendo que você tem que ir... Aí, eu vou. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não tem como escapar, eu vou. Outro talento daqui do estado é o pequeno Rodrigo, de 5 anos. O garoto faz jiu-jitsu há menos de um ano, mas já tem títulos. O último foi o amazonense. E ele conta como foi a última luta que o levou à vitória. Ele era rápido, mas ele me derrubou um pouco, mas ainda bem que eu consegui essa medalha. Qual foi o golpe que você teve que dar nele para conseguir? Finalizar nas costas. E foi assim mesmo, viu? Essa capacidade de conseguir golpes difíceis tem deixado o professor dele impressionado. No amazonense ele ganhou do adversário dele, numa posição que é quase mais adulto que faz. Ele foi para as costas, pegada pelas costas, ele deu uma pegada aqui na gola, arco e flecha, que é pegando na gola e pegando na perna. E as quedas dele, que ele tem facilidade em derrubar. A mãe do menino nem se surpreende, ela sempre soube que ele levava jeito para a coisa. No caso ele sempre foi muito ativo, sempre gostou de lutar, sempre demonstrou, desde pequenininho mesmo. O pequeno Rodrigo tem um sonho. Quero ser campeão mundial. E a mãe dele compartilha desse desejo. Ai, eu sonho ele ver no mundial, muito, fico muito emocionada até. É legal. Sonho ver ele aí vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Lutando pelo Brasil. É, sim, sonho sim, ver ele no campeonato mundial, representando o nosso país, o nosso Amazonas também. Bem, então não há o que dizer a não ser desejar boa sorte aos garotos. Maravilha, parabéns, Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15, uma ótima noite para você. Maravilha, parabéns, Jornal em Tempo.